Eu sou o Engenho José Marcos, estou na unidade de fabril da Topema Cozinhas Profissionais, um dos principais fabricantes de cozinha do Brasil, exatamente na expedição. Vou falar sobre dois produtos que estão em uma hamburgueria de grande porte no estado de São Paulo, é uma rede, é a fritadeira. Nessa fritadeira eu tenho dois modelos, eu tenho o modelo split e tenho o modelo tradicional. A split você consegue citar dois produtos diferentes da minha fritadeira, adicional você tem um tacho maior e você frita o produto em alta velocidade. Essas fritadeiras, elas vêm com duas resistências de 9 watts. Isso quer dizer o seguinte, na hora que você desce a sua batatinha frita, o seu salgadinho, o produto, o pastel que está fritando, a temperatura não vai abaixar, vai manter constante. Isso é importante para quê? Para ter um choque térmico, vai ficar com a batatinha frita, buruquinha por fora e cozida por dentro, gostosa de comer e de um salgadinho. Ela é composta totalmente em ácido oxidável, eu tenho dois modelos, eu tenho controle digital e controle analógico. Eu, particularmente, como engenheiro, gosto muito da analógica. Você consegue trabalhar na temperatura até 180 graus ou mais, ele tem um botão, liga, desliga e o modelo é split, você tem dois cestos separados, você pode fritar para os diferentes. Então, você está salgadinho aqui de um lado, pastel do outro. Então, você pode ter muito diferente na mesma fritura. São dois tachos, 10 litros, somando 20 litros. E você tem controle de temperatura para cada um cesto. Ela vem com um gabinete. Esse gabinete tem um sistema na parte inferior para você escoar o óleo. Se você quiser, a turma tem um sistema de filtragem de óleo, que você vai usar ao mesmo tempo até seis vezes, eu explico, vou entender mais um pouquinho sobre os produtos. Ele é fácil de operar, fácil de estalar. Vai com três cestos. E o sistema é para você ligar na sua tomada. A maior informação sobre esse produto, vem em contato conosco. Embaixo vai ter o nosso e-mail, o nosso contato. Ou passe me seguindo nesse canal, sem contar com novidades para cozinhas profissionais de primeira linha. E o sistema é para você ligar na sua tomada. E o sistema é para você ligar na sua tomada.